Meu nome é Everson Silvestre, sou produtor aqui de Espera Feliz, Minas Gerais, produtor de café e venho através desse vídeo, né, falar um pouquinho da minha indignação com essa decisão de cortar 50% da arrecadação do Senar né, isso é um absurdo muito grande, porque tem muitos lugares para ser cortado eu ainda não vi deputado, nenhum vim me falar que vai cortar metade do salário ou vai cortar alguma verba com eles não mexe nada, agora com o produtor rural, gente, com o pessoal que está sofrendo pessoal que precisa de auxílio, a gente está mantendo o Brasil, isso já foi dito em outras ocasiões e agora mais do que nunca a gente sabe, quem é que está trabalhando, quem é que tem que estar agitando as coisas a gente, graças a Deus, está privilegiado, é mais fácil fazer um isolamento social porque a gente já está mais longe das grandes multidões, das grandes cidades mas a gente está trabalhando, está tendo que correr atrás agora essa situação do Senar veio só para agregar, veio só para ajudar nos auxilia com o curso, seja de roçadeira, seja de trator, seja de agrotóxico tantas coisas que vem nos auxiliar, principalmente com a Teg, a assistência Teg gerencial que tanto ajuda o produtor, principalmente nós aqui da região, que somos produtores pequenos que somos produtores que precisam desse auxílio nas análises de terra, nas nossas consultorias nesse auxílio das anotações, a gestão do curso de produção de tudo isso, isso ajuda demais isso aí, essa decisão, seu presidente, de estar cortando essa verba, isso é de certa forma um desrespeito, porque eu acreditei e acredito muito ainda no senhor sobre essa questão do produtor rural, tanto que o senhor falou do produtor rural, tanto que o senhor apoiou e apoia, então eu tenho certeza que vocês vão rever essa situação, que o senhor vai rever isso aí e vai reverter essa decisão, porque isso não pode acontecer, o povo precisa muito desse auxílio desse corpo a corpo aqui com o pessoal do Senar para estar nos auxiliando e para nos dar esse auxílio que a gente tanto precisa, tem muito produtor aqui que se não fosse o Senar, talvez já teria ido embora não estaria mais produzindo, então é muito importante rever isso aí, tem muitos lugares para cortar gastos eu tenho certeza, o povo está indignado porque a classe de cima para baixo, principalmente do funcionalismo público dos políticos, ninguém fala em cortar gastos, ninguém fala em diminuir salário, ninguém fala em nada agora os coitados, os pequenos, os autônomos, quem realmente precisa do auxílio e principalmente nós produtor rural, nossa região montanhosa, região já difícil de se produzir, que é um desafio muito grande manter mão de obra, manter tudo funcionando, nosso salário, pagar o salário em dia para os nossos companheiros com nossos colaboradores e para nós também tirar o nosso salário, nosso sustento, isso é muito difícil então isso é um apelo que a gente faz em nome de várias pessoas da nossa região e em nome de vários produtores que eu tenho certeza que está muito indignado e muito triste com essa decisão porque a gente realmente precisa demais dos nossos pessoal do Senar principalmente num momento desde crise, onde que a gente precisa desse apoio, precisa dessas informações e já ir entrando numa safra para a gente poder conseguir viabilizar melhor o nosso negócio então assim, é um apelo que a gente faz e que se Deus quiser vai ser ouvido porque a gente confia muito no senhor presidente, o senhor não vai decepcionar a gente principalmente a classe rural nesse momento tão difícil então assim, então assim, é obrigado também temos nós não, porém, vamos embora eu também Obrigado.